Fala galera, partindo para mais uma missão, vamos lá servir na igreja metodista, vivada hoje, a companhia Saltz, estamos juntos, sem maquiagem, mas estamos juntos. Raiane ali atrás, meu amigo Thiago, fechamento, eu, no outro carro está vindo Daniel, Thiago, o sempre atrasado, o Guilherme, Maite e Tainá, e é isso aí, vocês verem que sempre o Guilherme atrasa, entendeu? É mais ou menos isso, toda vez. Fala galera, hoje se é Saltz na igreja metodista de vada, a gente carioca. A gente está aqui esperando o Guilherme. Mãe, eu vou passar um caso para pegar o meu amificador, aí a senhora atende ele aí. Mamãe, tá bom? É o meu cubo mãe. Olha a atrasada aí ó, atrasada, atrasada. Aí galera, chegamos aqui na igreja agora, super bem recebidos aqui. A igreja aqui ó, meu irmão, Fabrício, né? Felício, a igreja aqui recebeu a gente super bem, entendeu? A gente está feliz de um diabo. Come bichinho, come. Mata quem está te matando, mata. Olha aqui, espalhar com a porra. Olha aqui, olha aqui o povo comendo. Agora, fala. Tem coxinha, tem coxinha, tem coxinha. Agora a gente chegou na igreja, né? E a irmã vai abrir o culto, né? E deixar a gente bem à vontade aqui. Só fica ali ó, comendo ó, ó. Mas até não corre essa mão ó, ó. Ali, é uma gangorra aí menino. Tá muito boa, esse torradinho. Só mastiga. Isso, é vida. Aí, Dodô, dá uma declaração rápida aqui pra gente. Deus é bom. Deus é bom. Vocês vão ver aí, como é que vai ser a administração de hoje. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL